Música Antes do recesso dos vereadores, mais uma votação importante que visa aprovar o orçamento impositivo. A prática que já é usada em outros estados também ganha força em Manaus. Uma forma do parlamentar prestar conta com a comunidade. Um trabalho que já vem sendo feito e agora dentro da lei regulamentado. São 137 emendas fruto já do orçamento positivo. O importante lembrar que o orçamento impositivo não tira a prerrogativa do parlamentar de emendar no orçamento. Você pode fazer um orçamento, você pode mexer no orçamento. Obviamente que a lei vigente do país, o orçamento ele é o que? É uma peça norteadora, ela não é impositiva como é nos Estados Unidos. Uma vez aprovado o orçamento, o executivo não tem mobilidade alguma de mexer. O orçamento impositivo torna a execução das emendas parlamentares obrigatórias, fixando no projeto da lei orçamentária o percentual de 4% da receita corrente líquida realizada no ano anterior. O orçamento impositivo torna a execução das emendas parlamentares obrigatórias obrigatórias obrigatórias. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti